O padre já vestiu a batina, vem gente de todo lugar O povo reunido na praça, a missa vai começar O padre já vestiu a batina, vem gente de todo lugar O povo reunido na praça, a missa vai começar Vai acelera seu coração porque é Jesus que está chegando E uma onda de paz, uma onda de amor vai surgir, cobrir, invadir esse lugar Chegou a hora, eu vou pra missa cantar, rezar louvar e agradecer Chegou a hora, eu vou pra missa cantar, rezar louvar e agradecer Tira o pé do chão e vem! O padre já vestiu a batina, vem gente de todo lugar O povo reunido na praça, a missa vai começar O padre já vestiu a batina, vem gente de todo lugar O povo reunido na praça, a missa vai começar Vamos simbó! Vai acelera seu coração porque é Jesus que está chegando Uma onda de paz, uma onda de amor vai surgir, cobrir Tira o pé do chão, vá! Chegou a hora, eu vou pra missa cantar Reza louvar e agradecer Chegou a hora, eu vou pra missa cantar Reza louvar e agradecer Joga a mão pra cima e vem! 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 Joga a mão pra cima e vem!